O Elas Digitais apresenta Mulheres na Ciência No vídeo de hoje, Lynn Conway Lynn Conway é uma cientista da computação, engenheira elétrica, inventora e ativista transgênero estadunidense. Ela foi responsável por inventar novos métodos que simplificam o design e a fabricação de microchips complexos, o que levou à evolução dos chips atuais, que são encontrados em diversas tecnologias. A Lynn nasceu em 1938, em White Plains, Nova York. Ela era uma criança muito tímida e experienciou desde cedo a disforia de gênero, que é a insatisfação com o corpo ao se identificar com um gênero diferente do que foi designado no nascimento. Ela entrou para o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, em 1955, e ela trabalhou na área por vários anos e depois se formou ainda na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Colômbia. Na década de 60, ela trabalhou para a IBM, a International Business Machines Corporation, que é a maior empresa de TI do mundo até hoje, especialmente no projeto ACS, que é o Sistema de Computação Avançados. Lá, ela foi responsável por desenvolver uma chave utilizada em microprocessadores que aumenta a performance do aparelho tecnológico onde ela é utilizada. E isso é utilizado atualmente na maior parte dos microprocessadores modernos pelo mundo inteiro. Em 1968, a Lynn começou a sua transição de gênero, coisa que levou a ser demitida da empresa onde trabalhava, um ato injusto e discriminatório, que vale lembrar que hoje em dia também é crime. Depois de completar sua transição, ela adotou seu novo nome e recomeçou sua carreira como cientista da computação. Na década de 70, ela criou uma nova tecnologia que compactava vários designs de circuitos de várias fontes dentro de um único chip só, o que aumenta a produção de tecnologia e ainda deixa mais barata. Ela também foi coautora de um dos livros mais importantes para o design de chips no mundo, utilizado por diversas universidades. Ela foi responsável por várias invenções ao longo de toda a sua vida e contribuiu demais para a evolução da tecnologia na história. Em 1985, ela se tornou professora de Engenharia Elétrica e Ciências da Computação na Universidade do Michigan e se aposentou em 1998. A Lynn também teve um trabalho muito importante no ativismo trans, ajudando diversas mulheres transexuais direta e indiretamente em suas transições, além de lutar até os dias de hoje por direitos iguais e direitos trabalhistas trans e por mais incentivo e menos discriminação na área. E uma vez, Lynn Conway disse Se você quer mudar o futuro, comece a viver como se já estivesse nele. Esse projeto é desenvolvido dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. O Elas Digitais é um projeto parceiro do Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação. Nessa playlist, você encontrará uma série de vídeos curtos produzidos pelo projeto divulgando mulheres que contribuíram para a ciência. Brasileira de Computação Arrega o Brasileira de Computação E aí Arrega o Rio de Janeiro